Música Depois de muita luta, depois de muitos vídeos aí, de muita briga Lembrando que eu suei tanto que olha Hoje foi pegado, hoje o negócio foi pegado A vida que você deu aqui, eu dei a vida, eu dei a vida Muitos aí não aceitam perder, vai ter que saber perder É, perder perdeu, lembrando que vai ter mais campeonato, vai ter mais campeonato Vai, vai Vai ter mais campeonato Só com quem não se comportar É, quem não se comportar não vai vir jogar mais não, é isso É verdade, mano, o filho eu acho que tem que ser descansado Hoje infelizmente eu perdi Vai aqui, é o seguinte A final vai ter tempo, 5 minutos, 5 minutos que vocês não cansarem muito Eu quero ver quem é o melhor em 5 minutos Bora então, bora, bora Então eu não acredito, eu não acredito, eu vou ser campeonato Eu quero essa bola que não vem aqui, ó Então se der 5 minutos, acaba o jogo, hein Aí o Billy até machucou, olha lá O que que é isso aí? Não quero nem parar Ó, vamos ver, ó Gigante tá com o time de branco 5 é ímpar Ó, vai começar aqui a grande final Começou, ó Gigante, opa Já amarelou, já amarelou no começo do jogo Toda vez isso aqui aparecer, Juiz Toda vez, Juiz Partiu Bateu Opa Tá lá Tá lá Tá lá Márcio Vamos, Juventus Tá lá Só que não Aqui é eu 1x0 CR7 Pela quinta, vigésima vez O Juiz Passar a mão de novo Ó, gigante Partiu Bateu Ó, bateu Defesa do goleiro Tá valendo Tá valendo CR7 Partiu Pedalou Opa Opa Entortou o gigante Entortou o gigante Ó, opa Não foi nada Foi nada A torcida da Juventus tá grande, hein A torcida da Juventus tá grande, hein Partiu CR7 Pra cima do gigante Opa Opa, gigante Agora Ele, o goleiro Bateu de cobertura Pra fora Pra fora Jogou Tá valendo Opa Que que é isso Que humilhação Nossa Pra fora Pra fora O Real O Real É mais burro Opa Chapeleou Chapeleou o CR7 Bateu de esquerda Ele ia tirar a camisa, hein Mas entrou Mas entrou Tá amarelado Uuuu Mas, por exemplo, os dois O Real Nada Partiu, ó CR7 Gigante Gigante na marcação CR7 Parou a bola Parou Parou Opa Deu um zerinho CR7 Bateu Quase, cara O CR7 Faz esse gol Ia ser épico demais Jogou pro peão CR7 Voltou a bola Pro goleiro Ó, já jogou Gigante CR7 Dominou Virou Ô, louco Ô, louco Acabou 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 não, hein Acabou não Acabou o verso Virou Ô, louco Ô, louco Vai, vai, vai Senta, torcida Senta, torcida Ah, não Ô, Real Ó, Lima Real 2x0 CR7 Ai, dois a um Dois a um Dois a um Opa Debrou Bateu Ó, o peão Defendeu Jogou na frente CR7 Ó, jogou na frente CR7 Opa Só bola Só bola Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver CR7 Dominou Dominou Opa Tentou rolinho Opa Expulso, mano O gigante tá expulso O gigante tá expulso O gigante tá expulso, cara O gigante tá expulso, gigante Não, 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 você perdeu Não, você perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, você perdeu Campeão do CR7 Campeão É campeão Ele é a proposta do CR7 Porque sou eu e o gigante Eu acho que vocês tiverem que levantar o CR7 e jogar pra cima Mas vocês tiverem que levantar o CR7 e jogar pra cima CR7 é campeão É campeão É campeão É campeão Ó os goleiro, ó os goleiro, ó os goleiro Ó, ó, nossa senhora Ó, ó, ó Ó, ó Comprou, comprou Comprou Comprado CR7 Campeão da primeira edição Quebra mais que eu gosto Quebra mais Juiz comprado Golgão O CR7, vem aqui agora que você tem o teu momento aqui Que você foi campeão É, o que você tem pra falar aí do campeonato Eu agradeço a todos os que me apoiaram aí, mano Dependente do jogo aí, velho Meteram o pé em mim toda vez aí Todas as partidas A torcida você me apoiou também aí Sempre tava comigo Mas é isso Eu só consegui virar o jogo aí Fiz uma partida na época aí, mano Virei um gol de bike aí Muito top aí Então escreva aí que vai ter muito campeonato Ó, cadê os goleiros? Vamos chamar os goleiros aqui também Que ajudou a gente Ó, o Flávio Produção tá aqui O peão tá ali O Flávio Produção O que você tem pra falar aí do campeonato aí? É, campeonato cansativo Cansativo Opa, roubado Entendeu, parceiro? Você levantou o cara Foi muito roubado esse campeonato Por que o seu goleiro? Comprou Ó, vamos pegar também O depoimento do grande juiz aí Que atua em todos os jogos Não, eu falei juiz Agora não é a vez de vocês Respeito, respeito Ó, eu não chamei a tua vez É só ver lá, ó Eu não fiz gol pro Babrinho Os caras não marcou E foi lá ter goleiro Ganhou com o Merta Foi o melhor jogador mesmo O gigante O gigante tomou dois gols lá De virada lá Ele empatou aí Tomou outro ali Ele quis chutar no chão, uai É que nem o... Ganhou de Merta O Vitão, uai O Merta Os caras querem brigar, uai Artilheiro do campeonato Ó, vamos pegar o depoimento aqui também Do árbitro de vídeo Não tem esses defeitos que eu já fez Jogar a cadeia do VAR pra cima Então, uai Merece expulsão, uai Menininho agou o cartão Estamos aqui também com a presença Da nossa árbitra de vídeo Que ajudou, auxiliou aí O que você achou do campeonato? Meio exaltado também, né? É, teve alguns que foram meio bravos Mas deu tudo certo aí Foi um grande campeonato Mano, é isso, galera Desculpa aí a todos vocês Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do campeonato Estamos juntos é nosso, rapaziada Ó, dependendo de tudo O que vale é amizade, mano Ó, o que que nós vamos fazer agora? Nada Nada, mano Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mano, e comenta aí Quem que foi essa torcida Comenta o que você achou do campeonato Qual o jogo que você mais gostou da Champions aí Teve vários Nossa, teve uns 15 jogos Não, Luque, mas no próximo Eu vou vir mais forte pra ser campeão Comenta esse juiz Foi bem aí também, galera Porque não é fácil É apitar jogo não, viu, galera Molecado é complicado Ainda mais nesse sol quente Então Molecado é complicado É o seguinte, pessoal Deixa o like aí, mano Tamo junto a nós E comenta o outro campeonato Que a gente tem que fazer Libertadores Comenta o mundo E comenta o outro E comenta o outro Obrigado.